Bom, estamos iniciando a nossa primeiríssima jogatina com a Cat Ray Mario Party Superstars. Então, ó, deixa aquele like e compartilha essa live aí. Quem for novo se inscreve no canal. Vamos lá? Tá pronta, Raí? Tô pronta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai querer jogar uma partida curta ou você vai querer uma longa direto? Tipo, não sei o que você prefere aí. Não sei, acho que a gente pode jogar a curta, né? Porque assim... Porque a gente consegue fazer vários rounds. É, eu tinha pensado em jogar uma curta, porque uma curta, porque aí dá pra mudar pra outros tabuleiros, né? E aí, porque se fizer uma longa, vai ser uma longa só, né? A live toda, né? Sim. Vai ser a live toda, então... Enfim, por isso que eu quis te perguntar, obviamente, né? Mas... Mas beleza, então vamos lá, vamos iniciar aqui. Já dei início ao Mario Party. Vamos lá. Olá! Eu estava à sua espera. Não sabia. Criar grupo. Vou criar aqui um grupo, tá? Pra gente poder jogar somente amigos. Não tem senha. Não vou deixar sem senha, tá? Até porque não vai ter ninguém mais que vai entrar. Então, dá ok. Quantas pessoas irão jogar nesse console? Uma. Beleza. Você vai ter que fazer a mesma coisa, só que você vai ter que unir-se à partida, tá, Rai? Tá, como que faz isso? Tá, você vai ter que... Você entrou no jogo, você tá onde? Vê aí uma opção... Opção pra onde você... Pode falar. Eu tô aqui naquela... Na onde escolhe as partidas. Tem a opção de jogar... Não sei... É... Você tem que colocar... É... Como é que é? Modo... Lá no comecinho lá tem... É... Online. Tem a partida online. Ah, tá. Lá no comecinho, não sei se você clicou nessa opção. Aham. Vou terminar de editar. Amanhã falta só dois mesmo. Ah, tá. Não, beleza. Fechou, Gamer 7. No problem. Hoje nós teremos uma partida especial aqui com a Raizinha. Eu poderia ter te mostrado fora como é que faz, né? Antes pra... Como é que faz pra conectar. E eu esqueci. Ah, que beleza. Unir-se é um grupo existente, é isso? Isso! Eu vou ter que te falar o ID do grupo. Eu acho. Não sei. Vou procurar grupo de amigo, peraí. Aí. Vamos lá, hein? Olha aí! Ela entrou! A Raizinha já entrou. Tudo pronto, certo? Vamos lá? Tudo pronto. Beleza, tudo pronto. Estou de bola. Divirta-se! Você já entrou. Você tá vendo aí, né? Sim, tá vendo. Ai, que legal. Se quiser jogar com outra pessoa, aperte B para finalizar a sessão. Ó, beleza. A casa da amizade, Mario Party. Você tá vendo... O que você tá vendo? Estou vendo a mesma coisa que você. Você tá vendo eu mexer? Você tá vendo eu mexer? Tô. Tá bom, gente. Aqui eu já joguei Mario Party, mas eu só entrei. Eu nunca criei a sala, tá? Então, só pra vocês saberem. Embarque uma aventura pra não se tornar... Ah, só uma coisa, tá, Rai? A gente pode... Esse Mario Party, o legal dele... Lógico que ele tá em português. Mas a gente vai jogar o Mario Party, que é o tabuleiro. E a gente pode fazer uma outra live ou vídeo, que seja, jogando uma montanha de minijogos. Que é legal também, tá? A gente pode fazer uma outra hora. Ah, é legal. E aí são... É, outro tipo de jogo... São outros... É, não é o tabuleiro, mas é a montanha, né? Então é legal também. Aham. Ah, então vamos lá para o Mario Party. Quero ver vocês algum dia jogando Mario Party Jamboree. Vamos fazer. Se a Rai tiver, vai, eu vou fazer. Em breve. Em breve. É, lembrando que ele vai sair em outubro, né? Então, quando estiver até lá, eu vou adquirir, mas a Rai, eu não sei se ela já vai adquirir agora. Quer dizer, digo, quando sair, né? Mas... Vou, ué. Ah, você vai? Então tá bom. Não, já temos aí para fazer alguém para jogar junto o Super Mario Party Jamboree, né? Que é o novo Mario Party. Com certeza vai ter aqui no canal, com a participação da Rai também, né, Rai? Com certeza. Vamos lá, lógico que eu sei como jogar, não vem... Não, coloquei não, seu burro. Ai, que bosta. Era para pôr sim. Acho que agora ficou claro, certo? Sim, vamos jogar. Vamos lá. Vamos lá, Rai, quem que você vai escolher? Pode escolher aí. A Peach, né? Claro. Ah, Peach. Então eu vou de Mario. Quem que você vai querer que jogue contra a gente? Hum... O Luigi. 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 Oh, yeah. O que mais? Ah... Meu Deus. Eu... Donkey Kong. Donkey Kong? Tá bom. Donkey Kong. Todos prontos? O que que ele falou aqui? Ano que vem, vocês dois, vou querer jogar com vocês para eu poder mostrar as minhas habilidades. Tá bom, fique à vontade. Pode mostrar, Gabriel. Tá bom, é. Então vamos lá, todos prontos? Vamos lá. Começando. Nível... Eu vou deixar nível normal do computador, tá? Porque senão fica muito difícil e impossível de jogar, tá? Tá bom. Porque o computador já rouba muito. Você quer começar na primeira, na primeiro tabuleiro mesmo, para a gente começar do primeiro? Pode ser. Pode, então, beleza. Então vamos começar no... Ilha Tropical do Yoshi. Tropical Island. Dificuldade, uma estrelinha, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Eu vou colocar dez rodadas, trinta minutos, que a gente consegue mudar para outros tabuleiros. Pode ser? Dez rodadas? Pode. Aham. Beleza. Estrelas extras sim, ajuda sim, vantagem não. Você quer todos os mini jogos? Todos, né? Pode ser. São todos. Então vamos lá. Dez rodadas, estrelas extras, ajuda e mini jogos. Vamos lá, então. Brincadeira é capaz de eu perder a terra para a máquina. É. Pois é, né? Aqui a gente perde para a máquina, com certeza. Vamos lá. Chegamos. Este é o tabuleiro Ilha Tropical do Yoshi. Olha aí que bonitinho. Já jogou nesse, né? Esse já. Então tá bom. Dia. O superestrela de passagem encontrou uns ioshis presos nesta ilha. A superestrela, então, desceu para salvar os ioshis. Um ato heróico. Vamos lá. A bondade da estrela comoveu os ioshis. Que bonitinho. Eles ficaram por aqui mesmo, na esperança de encontrar outra superestrela. Foi uma longa espera, mas hoje terão uma surpresa. Eu sempre me dou mal quando vai escolher a porcaria do dado. É hora de ver quem será a próxima superestrela. Bem, tem umas pendências para resolver. Até mais. Gold, você está no comando de agora em diante. Pode deixar. Vamos lá. Pelo jeito, eu serei o seu guia. Não. Não é a primeira vez. Primeiro, vamos decidir a ordem dos jogadores. Vamos lá. Eu vou ficar em último. Quer apostar quanto? Quer apostar quanto que eu vou ficar em último? Você é em último ou penúltimo? Vamos ver. Não, eu não sou o último. Eu sou o terceiro. Terceiro. Donkey Kong está em primeiro. A Peach em segundo. É. Aperta aí, Rai. Mara em terceiro. Não, eu fiquei em último. Luigi em quarto. Agora que a ordem está decidida. Então, é... Gente, eu vou... Eu vou fazer a seguinte. É. Eu vou mudar a minha câmera de lugar, porque o mar... Porque é para vocês verem melhor, tá? Deixa eu mudar aqui, peraí. Ótimo. Agora, onde está a estrela? Vamos ver. Eu mudei aqui, tá? Minha câmera que eu acho que fica melhor. Ah, aqui está a estrela. Bora. Tente coletar moedas no caminho. Beleza, vambora. Comece os jogos. Acho que está tudo pronto. Então, vamos começar. Bem, pessoal. Façam o melhor que puderem. Boa sorte. E divirtam-se. Vamos lá. Vamos lá. Vambora. Primeira rodada. Vai lá, Donkey Kong. Quer ver que o computador já vai roubar? Ah, já... Não, é hora. Já se perrou. Casa de evento. Já se perrou. Já volto. Beleza. A estrela já muda... Já vai trocar de lugar a estrela com o Bowser. Olha que beleza. Na primeira rodada. Nem na primeira vez, né? É. Não acredito. O Bowser é a estrela trocar de lugar. É sempre... É. É. O ruim desse tabuleiro... É você. Vai lá, Rai. Meu Deus, não. Pera aí. O que você tá vendo aí? Eu tô de óculos. Olha que eu tô de óculos. Olha aí, atirou oito. Boa. Já tá roubando. Vai mudar de novo. Vai mudar de novo. Esse tabuleiro, ele é engraçado porque toda casa de evento fica trocando a estrela de lugar. Então... É. Bora que aperta. É. Esse é o problema desse tabuleiro. Ele é fácil, só que é meio naquela, né? Aham. Vamos lá. Mario-san, vambora. Não tem muita opção, vambora. Vamos lá. Ai, já falei. Já me ferrei. Uma só. Já estou ferradinho. Olha que bonitinho. E já mudei a estrelinha de novo. Não acredito. Bowser e Estrela trocaram de lugar. Luigi time. Luigi time. Nossa, tirou 10. Caramba. Parabéns, Luigi. Cada vez vai aumentar, hein? Eu devia ter passado por aqui. Pois é. Yes. Vamos lá. Mini jogo, hein? Tá bom. Vamos ver o que que é. Detona Bowser. Ah, putz. Eu sei qual que é esse. É na sorte. Esse é na sorte, galera. É o seguinte. Esse Detona Bowser é quem... Assim, tem as opções aqui embaixo. E tem lá as manivelas. Então, quem... Se o Bowser explodir, a pessoa perde. Por exemplo, no caso, não explodiu, né? Então, é muito na sorte, né? Então, bora lá. Dá o ok aí, ô Raizinha. Bora. Esse é muito na sorte mesmo. Tipo, esse é puro a sorte. Quem... Quem tiver sorte, ganha. Ah, lá vou eu. Ah, eu acho que eu vou no... Olha esse aqui. Ai, meu Deus. Olha. Certei. Agora você. Quero ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha. Passou. Meu Deus. Não cai. Vai. Explodam eles. Explodam eles. Explodam eles. Ih, perdeu. Bem-vindo de volta aí, Gamer 7. Perdeu. Tchau, macaco. Vai, Luigi. Erra, 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 erra. Vai, erra. Eu quero que você erra. Vai, erra. Errou. Ah, droga. Ai, agora não tem canção, hein? Meu Deus. Eu vou, né? Eu não vou pensar muito nesse aqui. Ai. Oi, já pensou. Agora você. Ai, meu Deus. Agora é 50%. É 50%. Bora, meu Deus. E aí? Ai. Ih, perdeu. Foi explodido, hein? Ai, meu Deus. O problema é que agora é 50%. Se ele errar, eu botei 50%, né? Esse é o problema. É. Ah, que bosta, hein? Que merda. Vai, esse aqui. É. Aê, acertei. Ah, ah, ah. Ah, ah. Vai, Luigi. Erra, erra. Por favor, é muito. É, Luigi. Toma. Ah, errou. Que bosta. Meu Deus. Que bosta, Luigi. Vai, esse aqui. Explodiu, quer ver? Meu Deus. Ai, meu Deus. Você vai errar. Porém, eu errei. Aê. Eu ganhei. Eu ganhei. Aê. Vamos lá, Manek. Ganhamos. 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 Meu Deus. Ganhei. GG. Exato. Tudo deu lá pra cima, ó. Viu? É, mas assim. Lembrando que não é porque eu ganhei que, tipo, eu tô em primeiro que eu vou ganhar, entendeu? Não é isso. Porque você sabe que tudo pode mudar no final, né? Você sabe, né? Com certeza, aham. Casa de item. Obrigado aí pela torcida, Gamer7. Muito obrigado. Ganhei um dado duplo. Vamos ver quem vai ganhar, né? Tchan, 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 tcharam. Bora, Peach. Nossa. Tá bom. Pelo menos ganhei. Não caiu na... Pelo menos... Pelo menos não caiu na Bowser. Vamos ver. Tá bom, moedinhas. Moedinhas. Moedas. 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 É bom. É bom. Olha. Tem isso. Caraca, um bloco secreto. Ai, meu Deus. Ah. Moedas. Imagina. Imagina. Eu já peguei uma estrela, viu? Nesse bloco secreto, viu? É bom. É, lógico que é. Pô, eu pensei pra ele só voltar, ela caiu uma estrela pra mim, né? Ixi. Parabéns. 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 Aqui, ó. Parabéns pra você, ó. Parabéns. Eu adoro ficar colocando esses adesivinhos. Vamos ver. Que sorte. Reclame. Ah, eu sei qual que é. Esse eu não... Ah, tá. Espera aí. Esse é o... Ah, tá. Tem que mover. Como é que mostra? Ah, tá. Entendi. Esse é quem acaba primeiro, é? Isso aí. Quem acaba primeiro, quem mostra a imagem primeiro, ganha. É, esse aqui não é muito legal, não, né? É, o Luigi ganhou primeiro, ganha segundo. Bom, vamos começar, né? Vamos lá. Vamos lá. Esse não tem muita... Muito segredo. Vai. Vai. Vai, Pete. Meu Deus. Ah, não acredito que você ganhou. Não acredito que a Rai ganhou. Não acredito. Primeiro. Olha aí, você tá roubando. Você tá roubando, hein? Eu não ganhei esse. Nunca? Não. Você roubou, hein? Não roubei nada. É, tô em um sorteio... O que? O que? Vila e Dimension 2 da HD. Aí, se eu ganhar, eu vou mandar um pra você e outro para o seu jogo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, viu? O senhor é muito gentil. Muito obrigado. Agradeço. Vou torcer por você, hein? Pra você ganhar esse sorteio, hein? Vamos na torcida. Ai, ai, ai. Eu não gosto disso. É, esse é um ruim. Esse aí é meio ruim. Mas, ó. Eu vou dar uma dica. O DK só se ferra. É... Talvez... Talvez, né? Só já falando aqui, dando um spoiler. Talvez saia um vídeo de Luid Dimension no canal, hein? Talvez. Tô pensando, hein? Eu gosto. Troquei... Trocou de lugar comigo. Vamos lá. Trocou de lugar com você? Aham, macaco. Não sei. Não sei ainda. Talvez. Talvez o 3 ou... Ou reagindo. Não sei. Ou reagindo ao 2. Vou pensar ainda. Talvez eu trago uma gameplay do 3. Talvez eu passe numa live, talvez. O que a Raio vai escolher, hein? Não comprei nada, não. Por enquanto, não. Vamos lá. Agora, senha. 7 moedas. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou... Ah, não, não acredito, velho. Olha lá. Tem um Bowser. Ah, mano. Não é possível. Ah, sacanagem. Ai, meu Deus. Agora vem. Ah, pega... Revolução Bowser. O que é isso, velho? A coisa mais importante na vida do que moedas. Para mim, vocês são todos iguais. Até quando? Até na quantidade de moedas. Nossa. Como assim? Não acredito. Ele roubou tudo. Nossa. Vamos dividir igualmente. Nossa. Alguém pode dizer que estou injusto? Não. Tipo assim, injusto não é, mas você, tipo, assim, né? Pô, ele dividiu para todo mundo igual, velho. Foi, aí ficou muito fácil para todo mundo. Eu acho que essa foi uma malvadeza, meio não malvadeza, né? Exatamente, né? Aham. Acho que é a primeira vez que eu... Hã? No final, todo mundo ficou igual. É, ficou igual. Só que o ruim é que, tipo, eu estava com mais moedas. Tipo assim, estava na frente, né? E aí agora está todo mundo igual, né? De novo. É como se estivesse com velho, né? Digo. Exatamente. Eita. Ah, é pedras no caminho. Nossa. Ah, esse aqui é legalzinho. Esse aqui é... Você tem que bater na pedra. Tipo, e aí voltar para o carro. Você tem que bater na pedra, voltar para o carro e ir. Você quer testar aí primeiro ou você quer já ir direto? Eu quero testar porque eu só apanhei do Luigi, né? Você tem que quebrar a pedra. Tem ali, ó. Você tem que quebrar a pedra. E aí, quando você quebrar a pedra, você volta para o carro. O carro é o B, né? Ah, boa. Entendi, entendi. É, essas aqui tem que ser rápidas. Senão a pedra vai ficando maior, né? Entendi. Agora entendi. Maré que ganha aí, hein? Um dia antes do Luigi Mansion 2 HD, vou fazendo uma live jogando 3. Boa, aí sim, hein? Vamos lá. Luigi, seu burro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos, vai logo. Você fica me batendo. Vamos embora, vamos lá. Vai, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ai, meu Deus. Embora de bater em mim, idiota. Vamos, 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 vamos. Luigi, meu Deus, cara. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, vamos embora. Perdi, perdi. Olha o Pedrão, olha o Pedrão. Ai, meu Deus. E aí, ganhamos. Ganhamos. E aí, esse prêmio. Como o nome já diz, Burro Kong. Que isso, Burro Kong? Que isso, gente? Burro Kong? Ganhamos, hein? É, esse daqui, eu sou, eu gosto, assim, gosto dessa pedra, mas é que tem que ser rápido. Ah, o Luigi ficou me batendo. Mas, ó, novamente, nada está acabado ainda, hein? Não se esqueça. Olha, ele pegou a estrela, filha da mãe. Nossa. Pegou a primeira estrela. Vai ganhar a moeda? Eu não. Quer dizer, não tenho culpa, né? Vou fazer o quê? Olha aí, está vendo? Parabéns por chegar até aqui. Aqui estão suas... Nossa, ele ainda ganhou moeda de novo. Não. Filha da mãe. Ah, ainda caiu na casa da sorte. Olha só, que sortudo. Eu estou falando no computador. A palavra donkey em inglês? Pode servir a burro. Sim, é verdade. É verdade. Donkey é burro. Nossa, olha isso. Parabéns, tirou um. Um. Mas caiu na casa da sorte, pelo menos, né? Pelo menos isso, né? Tá bom. Mario time. Mario time. Vambora. Quatro. Caso da sorte. Tá bom, deixa eu ver. Cara, eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Dado duplo. Dado duplo, hein? Eu na mesma casa que eu. Olha aí. Olha aí. Ainda ganhei moeda, hein? É isso aí. É uma estratégia, não é mesmo? Que pena, Luigi. Vai ser todos contra o Luigi. Quer ver? Viu? Falei? Exatamente. Sempre que um cai na casa vermelha e os outros não, aí sempre é uma pessoa contra... Sempre assim. Auto mortal? Puts, eu odeio isso. Nossa, eu tô me agatando. É o Luigi que controla. Tipo assim, nós três contra ele. Então, tipo, se o tempo acabar em, tipo assim, todos nós perdermos, ele ganhou, entendeu? Já vou direto pro buraco. Vai, vamos lá. Dá o play aí. Esse aqui é do Mario Party 7. Tá escrito ali em cima, tá vendo? Mario Party 7. É legal. É legal os minijogos, né? Os minigames é legal. Vamos lá. Não cai, hein, Rai? Você tá. Eu falo não cai, quem que cai? Eu, idiota aqui. Eu falo não cai. Nossa, ele vai ganhar, filho da mãe. O Luigi. Quer ver? O Donkey Kong vai cair. Quer ver? Tá lá, falei. Caiu. Falei. Ganhou, ele ganhou. Ele ganhou. Não, eu falo não cai. O idiota aqui vai cair o primeiro. É, o primeiro caiu. Tá lá, o Macaco tá lá no primeiro. Tá bom, a gente vai... É que ele tá com a estrela, né? É. Tá com a estrelinha, né? Vamos lá, estamos na metade do jogo já, hein? Rodada cinco, hein? Boa. Metade. Metadinha. Vai, Pitty. Bora. É bem, um número bom, por favor. Boa. É o quê? Ah, não. Não é possível que ela vai pegar uma estrela. Eu vou roubar de você. Não vai nada, meu Deus. Vou, sim. É que esse tabuleiro não dá pra... Não dá pra roubar, eu acho. Eu acho. É que tem um tabuleiro que você rouba a estrela do outro. Não sei se você já viu. Já... É, eu tenho... Acho que é no espaço, eu acho. Tem a do... A da casa da... Do cemitério lá. Aqui lá também dá pra roubar. Esse é a... Do espaço, dá... Nossa, só faltava... Se ela... Se você pegasse uma estrela aí, eu ia ser muito sacana. Ia ser muito sacana. Nove? Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Pra garantir que eu vou pegar a estrela, eu uso o dado duplo. Quatro? Putz, eu preciso tirar cinco no mínimo. Peguei a estrela! Oh, pegou! Peguei. Pelo menos, hein? Aí, ó. Agora tá em segundo. E você sabe que a estrela só muda quando você cai na... Na... Na casa de evento, né? Aham. Tipo assim, senão ela fica no mesmo lugar. Sim. Nesse tabuleiro, né? Ainda ganhei dez moedas, ó. Só tive um prejuízo de dez. A moeda é... A estrela é vinte. Perdi só dez. Me passou. É, só que o Donkey Kong ainda tá com trinta e sete, né? Aham. Ui. É, agora o Luigi... Apesar que o Luigi vai ficar em última ainda. Todo mundo tá com uma estrela. Então, não é mesmo? Estrela recebida. Minijogo extra. Moeda... Ó, agora a chance de ganhar moedas, hein? Disco tontos. É um bando de tonto mesmo. Ai, nossa. Ah, eu não gosto desse. É, não. Ao contrário, as coisas. É. Ó lá. Nossa, é muito ruim isso aqui, velho. Nossa, isso aqui é muito ruim. Nossa. Meu Deus, é horrível. Nossa, já tô vendo. Acho que vai ser horrível. Vai, isso é péssimo. Nossa, mano. Tem soco ainda, velho. Ainda tem soco. Olha isso, mano. Toma um tapão na cara, né? Peguei. Péssimo, péssimo. Nossa, eu peguei todos Tipo, eu peguei todos, velho Você pegou todos Eu peguei todos, velho Ninguém pegou nada É, não era que eu já tenho Sair mais cedo, porque vou amanhã Então é isso, amei a live, meu amigo E Katia, obrigado aí pela presença Aí, o Gamer7 Muito obrigado aí, bom Boa sorte pra você, hein, tamo junto, mano, brigadão Valeu Só faltam cinco padadas Vamos conferir qual é a situação atual Vamos lá Mari em primeiro, porque eu ganhei essa, né Mari sai na dianteira Em seguida temos Duque e Kong Pitty sai em terceiro lugar Aperta aí, Rai Em quarto, Luigi E competição acirrada Qualquer um dos jogadores Pode ganhar Quem vencerá? Vamos consultar Vamos consultar um dos nossos correspondentes Do meu tabuleiro Ai, agora vai começar Agora começa a palhaçada Começa a palhaçada Sempre eu dou Do que com que ganha Ela viu Não, e o pior é que quando eles falam Acontece, né Você sabe que o Ganha, né Aham Nossa, ele ganhou O que que é isso? É um buzino Ele rouba uma estrela Aí, ó Eu tô falando Ele vai roubar uma estrela de alguém E vai ganhar Olha que beleza Não É, sempre assim Sempre assim É, agora as casas valem Mais seis estrelas Seis moedas na azul E menos seis na vermelha E se cair na mesma casa Vai ter disputa de dois ou mais jogadores Na mesma casa Tem duelo, né O jogo ainda não está definido Então não desistam É, não vou desistir Mas Sacanagem, né E ele vai usar É, já vai usar Filha da mãe Ele não pode roubar Filha da mãe Mas ele não roubou a estrela Ele quer roubar moeda Moeda Cuidado bem, né É, tô aqui Tá bom Pegou sua nove, tá bom Tá bom Não é muito, não É que ele foi Burro assim Ele usou O buzino Em vez de ele ter cinquenta Coisa pra roubar mais estrela Ele Ele simplesmente usou Pra pegar moeda só Foi burro, né Foi Mas tá bom Ele vai ter juntado mais moeda Ele vai usar esse dado em alguém Espero que não seja em mim, né Tomara Vamos lá Bora Bom trabalho Aqui estão dez moedas Olha só Safada Essa raiva me passou Passei por uma moeda Eita Casa da sócia ainda Ainda vai ganhar mais doze Olha Essa raiva ainda ficou junto com o Donkey Kong Nossa Olha que safada Tá roubando Aí, ó Quem tá roubando agora Eu não Quem tá roubando? Eu não sei Não sei quem tá roubando Eu não sei quem tá roubando Não Eu não sei não Cuidado, hein Cuidado Cuidado Mini jogo Vamos lá Opa, Pocotó Ai, Pocotó, mano O que que tem? Falou o que? Eu falei que ia ser... Ah, eu odeio esse Olha lá O marcado tá lá na frente Tem roda A gente Você tem que coisar Não pode coisar o... Eu não gosto desse Esse eu não gosto não Eu não gosto desse não Esse eu vou falar bem sincero Que eu não gosto desse Esse é meio chatinho Mas tá bom É, ele é chato mesmo É, eu não gosto não Eu sempre perco nesse Mas enfim O macaco já tá lá na frente É Vai Ah, agora já era Me ferrei Ai, voltei É, só que aí eu me ferrei, né Não Não Agora eu fui, velho Meu Deus Meu Deus Será que eu vou? Eu vou ganhar Meu Deus Calma Só porque eu falei Eu ganhei Meu Deus Não Vai achar que eu tô roubando Com certeza Eu nunca ganhei Eu nunca ganhei Eu ganhei Nunca Acredita? Nunca ganhei É Eu tenho que ter a primeira vez mesmo Tá vendo? Tudo tem a primeira vez Oba 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 Vambora Oba Que sorte Ai, ele foi você Eu tô falando Filho da macaco Eu vou pegar esse macaco Que ele vai ver só Vou dar na cara dele Ai, meu Deus Ele vai ver só Deixa ele Deixa ele que ele vai ver Deixa ele Ganhou uma bolsa de itens Olha só Nossa, ele pegou um cano dourado Não Ele vai ganhar Ele vai pegar um cano maluco Mano Eu nunca peguei esse item Nunca peguei esse item de novo Ele só te leva até a estrela com o cano Só isso Ou seja Não é nem um pouco, né O cara não vai nem ganhar não, né Não Nem vai Nem vai ganhar Ih Ih, eu vou pegar na mesma casa Olha o duelo É hora do duelo Tá bom Quantas você quer? Dá pra escolher? Dá, né? Dá? Ah, não foi mais... Ah, tá bom, vai Tá bom Olha que você tá com 10 moedas A mais que eu Bom 5 moedas Mas também se você ganha Você ganha 10, né? Sim Porque aí você ganha as minhas 5 Mas suas 5 dá 10, né? Não é isso? Isso Ou seja Ou seja, se você ganhar Você ganha mais 10 e me passa, né? Aham Cafada você, hein? Por que você não colocou uma... Por que você não colocou uma moedinha só, né? Não é, é Vamos lá Vamos ver o que que é Vai ser uma coisa que eu não sei Ah, eu sei Esse aqui eu sou bom Ah, meu Deus Ah, você já sabe? Só que toma choque Aham Vou chegar primeiro lá É isso aí Pronto Vamos lá Pronto Bora 1, 2, 3 e... Meu Deus Atenção Papapapá Papapá 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 Ai, meu Deus Socorro, socorro Não, não, não Não, eu também Ganhei Por pouco, viu? Por pouco Por pouco Olha, quase, minha mãe Oi, relaxa Quase Quase, quase, quase Rai Foi quase Já Tô fazendo resultado Mário Embolsou 10 moedas Tô, Maga Mas normalmente Todas as vezes Que tem duelo Sempre caiu Esse mini jogo Sempre Pelo menos Todas as vezes Que eu vi, né? Aham Nossa, você tá Cuidado Ele deu É Eu só posso pegar Três casas Só Tirei três ainda Boa Olha, ainda bem Que eu não tirei dois Ele não ia cair no balde Ele me ajudou No sentido que Beleza Eu tirei três Mas também não me fechei, né? Exatamente Tipo assim Ele quis me ferrar Agora quem vai se ferrar É ele Ele vai ver Ele vai ver só Ele vai ver só Bora, bolas Legal esse aí Esse é maneirinho Já vi Não é muito legal, não Eu não gosto muito desse, não É, esse daqui você já viu? Já Aí, já era Esse eu não tô bom, não Esse eu vou perder Eu falo vou perder Eu ganho, né? É Mas esse lá, lareca Para Nossa Mano Olha isso, velho Empurrei o Donkey Kong E o Luigi foi e me empurrou Filha da mãe Ele tava lá Sem bola Não, eu fui empurrar o Donkey Kong Aí ele foi lá Olha, safadeza isso, hein? Três rodadas, hein? Três rodadas, hein? Pam, param, pam, 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 pam Você costuma jogar sozinha? Ou você joga com alguém? Esse aqui, o Mario Party Eu jogo Eu jogo aqui em casa Eu jogo com a galera, né? Não, mas Quando você tá jogando Você joga com quem aí? Com meu irmão Com a minha prima Nossa, um Parabéns Eu joguei A primeira vez só Mas você já jogou todos os sabuleiros? Eu acho que já foi tudo Tirei 10 de novo Olha, que sorte Vamos comprar Vamos Olha esse que eu vou comprar Adivinha? O cano, né? É lógico Obviamente Para Essas figurinhas são muito boas Filha da mãe Me tirou a estrela Eu preciso Deixa eu ver Eu acho que dá, sim Eu acho que dá Acho que vai dar, hein? Vamos ver se Uma luva de duelo Ele ganhou Não, acho que dá Digo Acho que vai ser eu Contra todo mundo Quer ver? Entendi É, sei, né? Ah, esse aqui é Tá Já sei Péssimo Não Um saco de dinheiro Perdi Tipo assim Eu posso pegar Para vocês não pegarem Entendeu? Tipo assim Aí vocês não pegam as moedas Eu pego todas Tá vendo? Quer dizer, a maioria, né? Vamos lá Valendo Vamos lá Vamos lá Vambora Vambora Tá pronta? Pronta Droga Meu Deus Que rápido Rápido Ah, no caso Vai somando Ai, foi embora Meu Deus Ganhei Duas moedas Na verdade Aqui Não é tipo Quem ganha Só tipo A única coisa É que você ganha moeda Ninguém perde É quem vai ter mais moedas Só isso Entendeu? Ah, entendi Tipo assim É louco O que foi? 93 moedas? De onde eu ganhei isso? Tem duas Tem duas rodadas, hein? Ele vai usar o cano Filho da mãe Ele vai pegar Vai pegar a estrela Vai pegar e vai me passar Não, não tem problema Vou pegar a estrela E depois vou pegar de novo Olha só esse mareque É que eu tô perto, né? Mas a estrela não vai A não ser que ele caia Numa caixa de evento Aí a estrela vai lá Para o outro lado Aí ferrou Aí ferrou Ferrou mais ou menos, né? Quer dizer Mais ou menos Tá vendo? Não tô queimando Não quero 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 Caiu Quer ver? Ah, não caiu Beleza Não caiu Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que não caiu Porque pelo menos Ah, ele pegou Um dado personalizado Só tem duas rodadas Eu tenho que usar o meu Eu vou usar o meu cano, né? Porque se eu não usar agora Eu vou ter que Só tem mais uma rodada, entendeu? Eu tenho que usar Aham Então assim, eu vou pegar E depois na próxima Eu vou usar o cano Porque senão Senão não tem como mais usar, né? Porque já acabou as rodadas A última eu pego a estrela, né? É, eu só espero que ninguém Caia num Caiu na casa De evento, né? Aí eu vou fazer assim Eu vou usar o dado aqui Dois Exatamente na estrela O que eu preciso É, ó Pronto Peguei mais uma E aí depois Eu nada Eu não tô roubando nada Eu não tô roubando nada E aí agora Eu só preciso Só preciso pegar Agora na última rodada Pegar a estrela de novo Só isso Um cano, né? Confia Caramba Vai lá, vai lá, vai lá Pega o Luigi Pega o Luigi Pega o Luigi Depois se você apostava tudo Mentira Não aposto não Não aposto não Nossa Ah, ele que escolheu Nossa Ele escolheu 40 moedas É melhor você ganhar Se você ganhar Você vai ficar com muita moeda, Rai Uhum 80 moedas É, você vai Olha, você vai ficar com muita moeda Se você ganhar dele Ganha dele, Rai Ai, meu Deus Deixa eu me concentrar aqui Concentra, Rai Ganha dele, Rai Vai lá Ah Meu Deus Ah, isso aí é fácil ganhar, hein? Dá pra ganhar, hein? É uma corrida Só que você tem que pular no cipó Não pode cair Aí perde tempo Exatamente Então tem que ir Se você cair É Tem que tomar cuidado Mas você consegue Vai lá que você consegue Vai, Rai Vai que você consegue Pô, tá fácil, hein? Ah, tá fácil demais Mas peraí Não vou comemorar muito não Ah Vai ganhar, vai ganhar Vai, Rai Vai, Rai Gente Você vai ganhar, você vai ganhar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ganhei 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 Ganhou as moedas Ganhei, é 80 moedinhas Tá vendo? Depois fala quem tá roubando, né? Quem tá roubando? Habilidade Ela ficou com 114 moedas Só isso Só isso Mini jogo A corda toda Ai, se roda É, esse aqui tem que Ah, esse aqui não é preciso Dá o play aí, vai Vambora Vambora Vamo lá, atenção Três Dois Um Tchau Tchau Ai, vai Ai, caramba Ai, caramba Ai, perdi já Aê Vamo ver Será que é quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Caiu Olha lá O meu caiu Primeiro Vamo, vamo, vamo Vamo Awww É Ê Ê Ê Ê Ê Ê Olha Olha só Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Eu fiz uma Hum Como é que fala? Um dedo ágil Aqui que você não faz ideia Meu Deus É verdade, pô Ê Ê Ê Ê Ê Ê Que sorte Ê 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 Olha! Muito bem! Parabéns, velha estrela! Parabéns! Parabéns! Que sorte! Olha! Tá vendo? Olha, meu Deus! Mas é uma chuva de moedas! É uma chuva de moedas! A raiva vai ganhar! Por enquanto, eu tô em primeiro. Aí, casa de item! Agora, no final? Eu acabei de passar da estrela, mas... Eu vou sair daqui pra ali, olha! Tipo isso, né? Tipo isso! Voltou pra trás! Pegar mais uma estrelita! Porque eu mereço a estrelita! Estrelita, estrelita! Eu estou com três estrelas! Aí chega lá no final, eles dão duas... Quatro estrelas na casa. É, tem essa questão, né? Na verdade, é quem ganhou mais mini... Ah, não acredito! Não, não! Não! Não acredito! De novo! Agora é eu que escolho! Ah! Então, né? Meu Deus! Eu quero dez! Eu quero dez! E você não sei logo o caminho! E você não sabe qual o caminho, tipo... Ah, sim! É, esse aqui é meio Coisinho Esse aqui, esse eu tenho que Ai não, não era pra fazer isso, não era pra mim aqui Putz, eu tô no lado errado O ruim é que você não sabe Qual? Não vai dar certo Já foi lá Ah, dá o play aí, vamos tentar ir na sorte Vai, vamos lá Vamos ver quem chega lá, porque é meio difícil esse aqui, viu Esse é muito pra sorte, viu Sim, sim Ai meu Deus Eu vou tentar um caminho aqui, vamos ver Já errei o caminho aqui Eu errei, eu acabei Eu acho que eu errei, não, não errei não Ai, eu errei Eu acho que eu não errei, eu acho Vamos ver Acertei Ganhei Ah Acertei Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse Possado ou tudo Eu tinha Tudo seu Erra Tinha Tá vendo Carinha da Peach Oi Não, aqui não foi Porque é Porque assim É muita sorte Porque é um caminho Que você não sabe onde ir, entendeu Como assim Só assim, sorte mais ou menos, né Tipo, você tem que ir tentando ali, né Só que o problema é você demorar, né Demorar muito, errar É, é verdade Legal, legal Que ele não tinha visto ainda, não Não tinha? Não Filho da mãe É, batalha Dá um tapão Filho da mãe, ele vai escol... Nossa, ele é filho da mãe Ele vai pegar Nossa, se ele escolher, ele vai Duas Tu votei, ele escolheu quarenta Ah, ele escolheu só duas Tá com medo, Luigi, de perder Tá com medo, Luigi? Vamos lá Putz, eu sou péssimo Eu sou muito ruim nesse Eu sou muito ruim Esse eu sou muito ruim Esse eu sou muito ruim Esse eu vou... Esse eu vou... Nossa Se ele tivesse votado muito Eu já... Eu tinha perdido Certeza Nossa É, assim... É Tipo assim, né? Vamos começar, vai Vamos lá O ruim é que fica rodando É, e outro, né? Eu acho que eu sempre perdi no início, né? Mas vamos ver Aham Quando é no começo Ele sempre vai devagar E o devagar é muito ruim Aham Aí depois... Aí beleza Porque aí, tá mexendo Vamos ver Vamos ver, né? Olha lá Sabia, tá vendo? Sabia, ganhou Ele ganhou Tem volta pra trás É, e tem que ser certinho Esse eu sou... Esse é ruim mesmo Esse é muito ruim Cara do Mario Moedas Último mini jogo Vamos lá Ah, é de moeda É chuva Ah Ah, esse aqui é de boa Esse aqui é só pegar a moeda É só pegar moedinhas Que ele vai jogando E assim, ninguém perde É só... Tipo assim, se você cair... É, só tem... Não, se você cair, você... Você volta? De volta Não, volta não Você caiu, volta Será que não volta mesmo? Acho que não É que tem uns que você... Tipo, que você é moeda É, aí acho que não... Ah, pode ir É só pegar a moeda Vamos É só pegar a moeda Vambora Não pode cair então, hein Tem derrubar os amigos Aí, pisando em mim Não Eu morri Perdi as moedas Já eram Você pode esmagar os amigos, né? É... É... É, eu perdi, né? Tá vendo? Fiz gracinha, né? A arma E aí? 32 moedas Hã? 32 moedas Eu peguei As soldadas chegaram ao fim Muito bem Agora é hora de denunciar os resultados Quem levará a vitória? Quem levará a vitória? Vamos dar uma olhada nos bônus É agora, hein? O primeiro bônus é... Bônus Estreza Vai pra quem ficou em primeiro lugar na maioria dos mini-jogos E o bônus vai para... O Mário Mário Que sorte Que sorte O segundo bônus é... Bônus Molenga É para a pessoa tranquilona que percorreu menos no tabuleiro Esse eu não sei, não Também não Donkey Kong Mentira, hein? Mentira, eles estão roubando É mentira, hein? É mentira O que nos leva ao nosso final Falei E a vitória vai para... Não, 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 não Mário Parabéns Parabéns Olha aí GG Olha o Mário O Brasil Não sei se é que Mário terminou em primeiro lugar Que beleza A sua estratégia de se empenhar nos mini-jogos deu resultado Donkey Kong ficou em segundo lugar Nada mal Você usou tantos itens que mal Dei conta do inventário Terceiro lugar ficou com um pitch Esforço inacreditável Aperta aí, Rai Você conseguiu mais moedas do que os outros Como sabe tudo no seu... Como cabe tudo no seu bolso É, você teve mais moedas É... O quarto lugar ficou com o Luigi Você se esnotou até o último momento Você teve a maior soma dos números tirados no dado De olhar essa andança toda me deu uma canseira É muito delenco junto Vamos conferir os resultados finais Olha aí Mari Primeiro Donkey Kong Pitch e Luigi Olha aí Que beleza Ó E nós temos um print Vai um print aí Olha, 126 moedas É, olha aí E aqui se você apertar o R Você tá vendo Eu apertei o R aqui ou não? Você viu ou não viu? Tem ali, ó Aí tem quem ganhou em cada coisa Moedas Você ganhou É... Moedas conseguidas em minijogos Eu ganhei Esse aqui eu ganhei Esse aqui, itens adquiridos O Donkey Kong ganhou itens usados Quem percorreu mais foi o Luigi Nossa, eu e você percorreu igual O Donkey Kong 55 Legal É, aqui tem todos os detalhes, ó Quem caiu mais na casa do Bowser Eu e o Donkey Kong Versus figurinhas usadas Eu ganhei que eu usei 60 figurinhas Tem isso Tem até isso Tem tudo Tem tudo, é E aqui os resultados Ver o bônus Tá vendo? Bônus molenga Beleza E... Isso Boa Terminando Você recebendo as suas... Suas estrelas e moedas Pra seu nível aí No Mario Superstars Que nível você é? Eu sou... Peraí, não lembro Olha, eu tô avançando Muitos níveis aqui, hein? Eu sou... Eu sou... Principiante Mas eu tô no nível Mario Party 26 Quanto... Qual nível você tá? Acho que é 12 Meu nível 12? Eu acho que eu tava... Eu tava no 12 Não Eu tava no 20 Eu acho Eu tava no 20 Eu acho que foi pro 26 Eu acho que é isso Era 18 Tempo de jogo Tempo jogado Eu tenho 12 horas De Mario Party Novos temas de cartões Foram adicionados A loja do Toad Novas figurinhas Foram adicionadas A loja do Toad Você conseguiu Moedas e pontos de nível Mario Party Pra Rai Olha aí E aí? Bora Pro próximo tabuleiro? Muitíssimo Foi muito legal esse, hein? Show de bola, hein? Foi, gostei Gostei Parabéns, Marek Merecido Marek